Escuta, é a primeira vez que a Way of Life tá entrando no Shop Tour, tá? Então se você gosta desse tipo de móveis que a gente vai te mostrar, olha, móveis tubulares e outras coisas, prestigia, porque o preço tá bom, né Marcão? O preço tá bom, tá excelente. Então você tá vendo que tem móvel tubular, tem rack, tem conjunto estofado. Se eu quiser algum móvel que você não tem aqui, dá pra arranjar? Dá pra arranjar, dá pra arranjar. E 20 a 25 dias. Você entrega? Entrega. Tá ok, vamos começar mostrando aqui, ó, conjunto estofado. Esse daqui, 3 e 2 lugares, tá? Conjunto estofado, você leva por 350 reais à vista, tá? 350 reais à vista. Se você quiser, eles facilitam, ou melhor, financiam, né? Porque tem um pequeno acréscimo aí na coisa. Aqui, ó, cozinhas. Essa daqui, a Virgolim, ó, é a peça de cima, tá? O balcão ali não entra na jogada. É, armário de geladeira, paneleiro... E armário duplo. E armário duplo, tá? A aço da Virgolim, como eu disse, porta almofadada, quanto que você faz? 340 a vista. 340 reais à vista, certo? Se quiser completar a cozinha, aqui é uma opção, ó. Mesa, tubular com 4 cadeiras tubulares, tampo e mármore, certo? Uma mesinha como essa, quanto que você faz? 3 de 70. 3 parcelas de 70 reais. 70 achar preço melhor. E o detalhe, ó, tem opção de cor, tá? Estantes tubulares, ó. Essa aqui é uma opção. Essa aqui é pequenininha, mas tem um pouco maior, né? Se você quiser, na opção preto, na opção vinho. Certo? Certo. Estante, 4 parcelas de 56 reais. 4 de 56 reais. E pra terminar, ali, ó, anda pra lá. Tem algumas camas, tá vendo? Camas tubulares. Esse modelo que o Marquinhos tá mostrando tem na cor... Opa! Como é que tá? Tudo bem? Buzinaram pra mim aqui. Tem na cor preto, branco, vinho e bege. Isso. 4 de 45? Isso. 4 parcelas de 45 reais. Essa, no caso, preto, com detalhes em dourado. Então, venha, né? Você viu que o preço tá bom? Como eu disse, é a primeira vez. Ah, é plano pros noivos. Se você vai se casar, você pode vir aqui, compra os móveis financiados em até 6 vezes, né? E mesmo que você vá casar o ano que vem, eles seguram o móvel e depois entregam quando você for se casar. Exatamente. Certo. Domingo aberto das 9 até 5, promoção até sexta, Way of Life, Avenida São Miguel, 21-23, na Penha, o fone é 9580864.